O pessoal do Tocata, tudo bem? Estamos aqui para agradecer o excelente trabalho que vocês fizeram, foi muito emocionante. Todo mundo elogiou, todos os convidados comentaram que gostou muito da música, que a orquestra estava tudo lindo, vocês participaram desse sonho da gente, foi tudo como a gente planejou, do jeitinho que a gente queria, até a equipe de vocês ajudando na igreja, em todos os detalhes, vocês foram maravilhosos, a gente recomenda, de olhos fechados aí, faria tudo de novo e a gente adorou. Então, nosso muito obrigado, continuem sempre fazendo música, vocês são muito abençoados, muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.